Música Presidente da República considera acto russi membro PSIC nebetenta russu ossamba fugitivo filipino ne grave Ligado ao caso membro polícia científica e investigação criminal nebetenta russu ossamba guan hussi fugitivo Arnolfo Tevez nebe horas ne de Tengela e Timor-Leste do irsevistado ne atitude nebe prejudica Estado no considera grave. Ne processo de investigação lauda não ne grave grave la dignifica a polícia e perigoso o ralo non ne belissimo mozossam usossamba crime organizado droga, embranqueamento perigoso processo lauda e tenia concessão, e tenia leis claro nós e tenia obrigação internacional, claro portanto ema, qualquer emaida e a direita a russu asilo político e a Timor mas veja, e asilo político de Arbiru o arese elegibilidade ia, razão ia para as ilhas político e o governo anterior estava o governo ralo tia na decisão, o movimento da vana liu os primeiros ministros estão na outra rua e agora sim o governo o governo conhece o governo o governo o governo quando os tratados internacionais dos direitos humanos o governo o governo e o governo o governo apreende requisitos além do mais Interpol e Timor-Leste membro Interpol Interpol ralo tiona mandato de captura mas e tenia processo domésticos e darei recursos ao Estado.